Boa tarde a todos aqui, Cícero Melo da ESPN Brasil. A mesma pergunta serve para você, Tite, e para o doutor Rodrigo Lasmar, cada um na sua área. Rodrigo, em que condições você examinou o Neymar? Em que condições que o Neymar chega à seleção brasileira para a preparação depois dessa lesão e cirurgia que ele teve? Se ele vai ter uma programação diferenciada no início da preparação dos companheiros ou está ali totalmente liberado para fazer tudo o que os outros vão fazer aí para o Tite. Qual é a preocupação que você tem com o Neymar sendo o seu principal jogador? Ele chega à seleção, pode estar operado, mas completamente sem ritmo de jogo pela parada. Qual é o trabalho que você vai fazer, alguma coisa diferenciada para que o Neymar mais rápido consiga esse ritmo de jogo? Bom, boa tarde a todos. Com relação à recuperação do Neymar, nós estivemos nesse final de semana acompanhando de perto a última fase, a reta final da sua recuperação. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem que evidenciaram a ótima evolução da fratura. Ele já começou essa semana um trabalho em campo, esse trabalho vai ser progressivo. A nossa ideia é que ele se apresente na semana que vem na Granja Comari em condições de já começar a trabalhar com bola e gradativamente com o grupo. E claro, o nosso objetivo é que ele esteja totalmente à disposição do Tite, tão logo ele se adapte nessa fase final. Ou seja, ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso. Teremos dois amistosos antes da Copa do Mundo, antecipando um pouco a resposta do Tite para dar mais dados a vocês, que ele terá condições de participar dos nossos amistosos para exatamente recuperar essa condição de jogo e de entrosamento. Atleta de alto nível treina no mais alto nível, na maior intensidade possível. A única diferença que tem de atleta de alto nível para treinar dessa forma é o aspecto da pressão psicológica, porque não tem a imprensa, não tem o público, não tem todo aquele aparato. O resto é igual. Atleta de alto nível, e eu entendo que técnicos de alto nível, comissão técnica de alto nível, trabalha assim. Então ele vai ter todo esse trabalho no dia a dia de treinamentos para trazer esse melhor ritmo, esse ritmo normal. Tite.